No vídeo de hoje vocês vão descobrir os meus top 10 cavalos garonhães, machos, manga larga, machador e vão me ajudar também a escolher qual cavalo a gente vai usar na égua campeã Libra Gea bora para o vídeo E bem Tabutão, como é que vocês estão? Eu estou bom demais, eu sou Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top galera é o seguinte, vamos escolher aqui os top 10 garonhães, manga larga, machador fiz uma pesquisa com os peões aqui da roça e hoje eles e vocês vão ajudar a gente a escolher a melhor opção para a gente usar na égua campeã Libra Gea é Pepe, tem muito carralo, bom espalhado esse mundão aí tem tudo que é cor possível, tem turdilho, tem pompa, tem castanho tem fechar de preto, fechar de marrom e por aí vai mas você vai usar nela marcha batida ou marcha picada? hoje a gente vai falar dos top 10 garonhães de marcha batida estamos no ano de 2022 talvez você esteja assistindo esse vídeo depois ou logo agora no finalzinho de 2022 mesmo e o que a gente vai fazer galerinha? vamos falar dos top 10 cavalos que a gente acha que dá para usar na nossa égua campeã Libra Gea ela que é de marcha batida e é muito boa inclusive ela está aqui ó gestando na barriguinha um embrião com um cavalo que se chama Fator do Amorim e esse cruzamento gerou um grande campeão brasileiro chamado Halley Morro de Sol Nascente que também está aparecendo a foto dele aí para vocês, beleza? então bora falar dos top 10 garonhães manga larga marchador para a gente usar na Libra Gea só que antes disso, se você é da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever deixa o like e ativa o sininho que aqui tem dois vídeos por diante umas 11, 15 e outras 17, 45 das nossas trabalhadas na roça arrebenta botão eu vou falar do número 10 dessa lista e a gente está falando simplesmente de Vettel, Do e Uri seguinte galerinha esse cavalo já foi muito campeão e já tem muitos filhos são 744 filhos registrados tá bom? provavelmente já nasceram alguns e ainda não foram registrados e são 83 premiações em pista isso tanto comandamento como progene de pai ou seja, ele já é um garanhão consolidado na raça esse alazão aí é bonito, hein? você não conhecia ele não, Tutão? não o que você achou da morfologia dele assim? lindo demais, bonito mesmo bonito mesmo? demais você acha que é uma opção boa para passar ele na Libra aqui? com a Libra, já pensou? ia dar um trem bonito, né? porque ele é muito bonito as orelhas dele é muito ponteadas do jeito que você gosta não tem como depois com a brisa minha aí com ele ali parei do embaixador não tem como arrumar uma para colocar nada aquela que está ali? aquela turma de dia negra ali para trás? é de costa ali? não tem como não? você está folgado, velho você vai fazendo sua trampa que eu vou fazendo a minha lá no sapatinho só que eu é é mais no 0800 um negócio assim, né? você gastou um centavo, né? vem cá que eu preciso adiantar o serviço e nós vamos trabalhando e avançando o que aconteceu? eu tenho uma opção boa para você aqui eu estava pensando você falou a a décima opção, né? a décima opção eu vou falar a nona a nona? é você pesquisou pelo menos para saber? pesquisei você está sabendo os negócios tudo, cavalo? estou mais assim, né? é a lasão também é? atrevido da morada nova e eu conheço esse, velho uai ele é fenômeno ele já foi campeão de pista produção top estou mais ou menos por dentro aí, não estou? você está sabendo mesmo, velho como que o rapaz sem vergonha o cara está estudando uma galaga mesmo mas você sabe os negócios dele? tipo assim quantos fios que ele tem? ele tem mais de 824 824, filho? você imagina o tanto de fios que esse cavalo tem? nossa eu conheço ele com essa produção dele inclusive o filho dele foi campeão dos campeões nacional esse ano você sabe, né? o melhor cavalo da raça foi o filho dele mas você não conhece ele mais do que eu, não? não? acho que não mentira sobre esse cavalo aí, não você já viu o vídeo dele foto dele? igual o companheiro rodeio igual o mundo rodeio é mesmo? esse nação filhotinho dali do quando nação filhotinho que está embalarindo nome de macho que você queria colocar macho? é reza a lenda é o segundo touro que eu posso colocar do outro aqui reza a lenda reza a lenda? está falado então você sabe quantas para a minha ação ele tem? quantas? você não sabe uai, não sei não uai, e eu estou falando cinquenta e sete cinquenta e sete? é, uai onde é que você viu isso? rapaz eu sou um cara lendário eu pesquisei eu pesquisei lá no site da associação associação do cavalo mangalaga machador abccmn o salve para eles aí hoje que isso? é, para você falar mais bonito a garganta tem que estar pesquisei aqui e aí eu vou falar ele agora é mesmo? é, uai oitavo você que vai dar a opção eu vou dar a opção o que você está fazendo aí? aqui rapaz predico lendário isso aqui serve de esterco também rapaz vem comigo aqui ó está ensaiando está ensaiando não, não enrola não só fala qual que é oitavo opção aí lotus da catimba nossa esse é top demais muriçoca uai eu sei pesquisei aí eu sou bobo você viu ele andando? você viu a foto dele? eu vi você gostou mesmo? você agradou? eu gostei agradei dele eu acho que vai dar bom demais com a libra acho que vai dar um casal certinho os dois tá? eu também achei ele top muriçoca maqui você estudou sobre ele mesmo? estudei estudou mesmo? a tute está lá rindo você estudei sobre ele você fez o dever de casa? fiz o dever de casa dele você estudou então deixa eu ver se você está sabendo quantos filhos ele tem? virar filho de tute rapaz eu tenho que ser o lendário eu vi o filho o dia inteiro 950 quantos filhos? 950 rapaz quase mil filhos? claro rapaz que doideira mas ele o que você achou dele assim? de verdade assim? bom de cela bonito morfologia top e tem a espada mais bonita que eu já vi na minha vida tem mesmo você está bom de reparar em morfologia eu pedi coletário eu estou escutando ali eu adoro até esse menino tanto que ele come não aguento não meu filho eu vou falir nada ele vai arrancar minhas mandioca ele vai comer tudo igual tatu quantos prêmios tem esse cavalo na carreira aquele engenho? adultão para você é pode conferir lá no google 64 prêmios 64? 64 prêmios mas é só na isso aí é só na pista ou na produção também? pista, produção tudo misturado? tudo misturado confere aí produção vem no site se está certinho Bel está certinho mesmo está mesmo? certinho oh você está querendo ser o lendarinho? estou lindarinho então pô lá que eles estão bom e pô para o chastrinho que está fazendo aí na casa oh seus dois paiaços você não sabe nada de cavalo quantos que irmãos? porque o cavalo é pai de um que você falou e avô do outro que você falou sabe qual foi o nome dele? ah teorema da morada nova nossa tia esqueci desse cavalo rapaz ele estava na minha gestão teorema da morada nova ele é pai do outro e vidro e avô do favorito aí a genética é boa em qual o negócio é? aqui é sem a instrução do lendário esse aí deve ser igual o charrão do 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 charrão mas o que importa não é a quantidade é qualidade quantos prêmio tem? 64 quantos? 64 para um também vocês dois estão falando fiá demais eu vou falar de um agora que não tem erro com ele não quando a gente tiver a idade eu vou fazer com ele galante do expoente nossa senhora para tudo para tudo para tudo para tudo quantos filhos o seu cavalo tinha? 900 e tantos não é que você falou? 900 e tantos e o seu? o mil quantos filhos? é nem lembro mais 800 e burduada era você fez um bumbum você conhece salomão da bíblia que teve uma arranca de filhos? isso eu conheço já vi para você passar esse é primo dele dois mil e setenta e nove filhos, meu querido dois mil e setenta e nove filhos ô tu te imagina você com dois mil filhos ele é vivo ainda? ele é vivo ainda vivo? vivo vivo e metendo cepo ó rompendo mesmo e ele é top, tá? professor Dulce, você conhece tanto de filhos? não, eu também estou metendo cepo só não tenho filha arado estou metendo cepo no serviço aí ô Biel não adianta fazer muito filho não mãe quantos títulos de escarralho tem? deixa eu te falar um número aqui ó setenta setenta? setenta premiações é, abaixa pelo outro que eu conheço né? é o seu tinha quantas? menos que a dele menos que a dele é, mas aí é o destaque né? ganha as premiações é um carro tirado é um carro ganhando outras coisas né? é é você acha que ganha? ganha é mais colocado? é, isso aí nós vamos ver você está achando o seu bom? estou achando meu bom o seu chama atrevida atrevida morada nova? é pensa numa máquina agora se o seu é bom você sabe porque que ele é bom? hum porque ele é pai do que eu vou falar agora que é isso cara? chama favorito da morada nova opa querido favorito da morada nova favorito da morada nova favorito da morada nova você sabe que que ele ganhou esse ano? hum campeão dos campeões nacional e brasileiro de marcha grande campeão da raça sabe que que é grande campeão da raça? hum é o cavalo mais bonito da exposição e machador ideal na azul você quer machador ideal? sei o melhor o que que é então? não é o melhor né? não só que você falou e eu acompanhei machador ideal é o melhor de boca ah tá o melhor no avestramento é filho sabe ele tem ele é novinho o favorito é ele só tem 26 filhos ainda macha batido? macha batido é tudo batido aqui que eu estou falando e é 28 para a minha ação só que o cavalo aposentou agora com os 5 anos 6 anos sei lá que ele tem aposentou já das pistas agora é só a reprodução agora se o seu é bom o meu é melhor eu queria ser igual esse cavalo trabalhar pouco ter pouco filho aposentar cedo e outra coisa que deve ser bem tratado demais não é pão de ló ué igual os nossos aqui ué é ué ué porque olha para você ver é ou não é? olha se você está falando que é ué é ué é ué um cavalo daquele dele né você não teve vontade de montar num cavalo bom de macha batida não? tem vontade você não tem essa vontade? não tem? porque eu vou arrumar um para nós você joga um cavalo tem vontade sim tem? senão não mexe não tem interesse não você não tem interesse em montar num cavalo igual você montou naquele lá que eu vi nos vídeos bom pois agora o nível está começando a aumentar eu acho assim as coberturas mais caras aqui na verdade todas elas bem carinhas né vamos falar da quarta opção e é um cavalo que eu já fui lá visitar ó monarca de alcateia esse é famoso é ou não é? esse é estourado esse é bom mas ele não faz o briguinho que tu faz não ó o que? puxa a carroça puxa a carroça e esterco graças a Deus que ele não faz o briguinho graças a Deus que ele não faz o briguinho se ele fizer isso e ele é filho monarca ele é filho do lótus ou seja o Moriçoca falando de lótus ali ó já estou lá na frente já estou de monarca já ó quer saber quantos filhos que o monarca já tem? e olha que ele é bem mais novo que o pai dele ele já tem seiscentos e quinze filhos o pai dele tem oitocentos e novecentos né imagina agora aí com mais uns dois três anos de reprodução que ele está estourado na reprodução vai fazer filho demais moço vai passar o seu facinho é e quantos prêmios que ele tem? dezoito ah não aí dezoito é pouco o meu tem mais meu filho o que importa é qualidade ele foi reservado campeão nacional de marcha está produzido bruto tudo que o cavalo faz é marchador filho dele campeão aí agora é bom sonho é da mesma raça que o senhor lá mas eu mas eu essa galera tudo só fala cavalo bom fica até difícil qual que nós escolher ó verdade quantos você acha que vale a cobertura de um cavalo desse do monarco hoje? com sua cabeça assim mil quinhentos quantos? mil quinhentos mil quinhentos é para coletar o cavalo irmão ô quanto você acha que vale a cobertura de um monarco? seis zoeira para falar o que você pensa assim hoje eu vou falar o que eu penso é vai arrancar com a tua vida aqui ó cinco quanto cinco mil bem pago? setado sabe quantos que vale? aham doze mil reais está doida é sêmio ou ouro? não é sêmio ouro? doze mil eu monto em uma brose eu monto em uma brose zero zero não o cara é estrela o cavalo tem que tem que mas você vai lá de noite e rouba dele um é o gostado duas empradas? é aí compra a brose eu tenho aqui em mente aham que eu pagaria uma coisa boa nele periquilo vai embora para lá brisa tem uma galinha tem uma pata está chocando lá dez patinhos lindo demais e a moto também a motinha vai embora também quem é carroça? para levar embora charrete não charrete não é é da velha mas aquilo é meu mesmo aham o cara nem muda aqui mais não eu vou falar o nome do cavalo aham vocês não tem ideia né pode montar o estante do meu que levar estante de aquatério olha eu montei nele meu filho conhece montou nele? montei olha lá zãozão bonitão assim é bom ou não é? nossa senhora ai nossa senhora tem vídeo que eu montando nele no canal o cara vai botar o vídeo aparecendo aqui enquanto o vídeo está aparecendo no cantinho da tela de superior tem um card você clica nele que tem um vídeo completo eu montando nele e em outro cavalo que inclusive eu vou falar depois você falou dele eu vou falar de outro aqui toada do garoto toada do garoto mas me fala aqui quantos fica esse SteinTech? novecentos e dezessete novecentos e dezessete filhos? novecentos e dezessete filhos? meia quatro prêmios meia quatro prêmios? pensou numa máquina sessenta e quatro prêmios? o número de prêmios que tem é igual cidade não sou eu não sou eu não sou mais novo está com quantos é? estou com quarenta e quatro e fala igual as pessoas o pessoal já sabe o seu nome? sabe alguns já sabem sou o Valdinho Rian já está falando lá já eu vou mostrar meu pai que eu estou deixando me fazer uma raiva sou o Valdinho o que? o que é que ele arranca? eu tenho que entender o pessoal aí eu levanto e... você está deitado e ele chega no celular você está lá você está lá com aquela cueca tanguinha deitada o doido não vai enrolar para o Lembela eu quero conversar com o Lembela o mesmo bocado a gente está tendo isso direto você não tem a... você não tem a tanguinha não? o doido a veia que o seu tanguinha só quem vai falar do outro cavalo sou eu da... do top dois aqui agora do top dois agora do top dois agora top dois dois eu estudei sobre ele eu sei qual que é e ele é bom? ele é bom e é irmão do dituti ainda para o pai de pai é mesmo? é o dourado da boa terra você montou né mané? você sabe como é que ele é? nossa os cavalos é bons de sela demais não tem ele é bom mesmo ele é bom tá vendo? o machador no ultimo né? no ultimo deixa eu te perguntar é... você sabe quem foi campeão dos campeões nacional né? quem foi? o machador aqui ó enfim deve estar com raiva porque nós estamos falando dos outros cavalos não está falando dele é que nós estamos falando de macha batida você não está falando de picada não tá bom? e aqui ó e ele é novo ele foi campeão nacional várias vezes aí várias? várias vezes eu sei disso e ele foi campeão dos campeão ainda mané campeão dos campeão ele é muito top bonito pescoço grosso vai aparecer um vídeo montado nele aí óh mulher não tá? Gente, vocês não estão entendendo, vai Olha só, mas você estudou sobre ele mesmo? Estudei Quantos filhos que ele tem? 495 495 filhos, já? Já E ele está novo aí Uai E no total deu quantos prêmios assim que ele ganhou Juntando os campeonatos nacionais de tudo Mais os outros treinos que ele faz? Ele tem 19 títulos Ah, mas aí é pouco título Rapaz, ele só ganhou pista pesada, meu filho Só na... É, pensando nisso, é verdade Só nacional pra cima Só nacional pra cima Não é poeirinha igual na roda aí, não É nacional lá em cima E você, está arrancando as poeiras? As poeiras meio do chão aí Porterada atrás de porterada, hein? Porterada atrás de porterada E o primeiro lugar, o top 1 Você vai falar de quem? É do seu pônei? O top 1 do meu pônei Não é não O top 1 vamos falar agora Nós vamos falar agora do cavalo que tem mais filhos no Mangalaga Machador O cavalo mais usado E provavelmente eu acho que o cavalo mais famoso Embaixador Não, estou zoando Não é embaixador Galera, estamos falando de fator da cavaru retã Lindo, maravilhoso Inclusive a gente já tirou um filho, né? Está na barriga ali da libra Um filhinho dele Um filho do filho dele, não Um neto dele Com a libra, se Deus quiser vai dar O hambrião vai dar certo Esse cavalo, galera Ele tem mais de 2.500 filhos Para ser mais exato 2.524 filhos registrados Agora, filhos nascidos deve ter mais Porque todo ano esse cavalo tem uns 100 filhos ou mais Beleza? E é o seguinte Ele foi um cavalo que não foi muito papista não Em termos de premiações Ele tem 17 premiações Mas com certeza deve ser o cavalo mais famoso E mais usado Beleza? Seguinte, galerinha Falamos de 10 cavalos maravilhosos Para a gente usar na nossa doadora de embriões Librageia A égua campeão Eu quero que você Se você ainda não está lembrando o nome de todos os cavalos Volta nesse vídeo Assiste o vídeo todo de novo Anota aí, ó Cavalo por cavalo Pensa bem E deixa aqui nos comentários Qual cavalo vocês acham que eu deveria usar Tá bom? São 10 opções maravilhosas É difícil de falar qual que é o cavalo melhor Porque na verdade não existe cavalo melhor Existe cavalo que é melhor para aquela égua Beleza? E a gente confia muito na Libra Acho que ela vai dar uns cavalos muito bons E tem uns filhotes muito bons Se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Vídeo todo dia 11, 15, 5, 45 para vocês Rebeta, botão! E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho Tchau.